Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito contagiante Fiel e sutil de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio, amor Que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Ai, 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 se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai Se naquele dia você Foi tudo, fez de mim um anjo Ai, ai, se naquele dia você Foi tudo, foi demais pra mim Ai, ai, aí Se naquele dia você Foi tudo, fez de mim um anjo Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você com essa mania sensual De sentir e me olhar Você com esse seu jeito é contagiante Fiel e sutil de lutar Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio amor Suática que eu estive por aqui Desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Ai, 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 se naquele dia você foi tudo foi demais pra mim Ai, 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 ai Ele dizia você, foi tudo que é de mim, um anjo Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Você não, assim você acaba me conquistando Você não, assim eu acabo me entregando Ivi, 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 Bruxelles, 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 Brux Pro Bruxelles, eu quero ir vir pro Bruxelles Pro Bruxelles, pro Bruxelles Eu quero ir vir pro Bruxelles